A UAB São Paulo vai realizar nesta sexta-feira, dia 27, Congresso Estadual sobre Tráfico Internacional de Crianças e Adolescentes, com a participação de diversas autoridades, autoridades do direito, mundo do direito, do judiciário, do Ministério Público, psicólogos, etc. E para falar um pouquinho com a gente sobre esse congresso e sobre esse tema tão delicado, estamos aqui com a advogada Suzana Quintana, que é ex-presidente da UAB Rio Preto e também conselheira estadual da UAB. Doutora, tudo bem? Me ouve bem? Ouço muito bem, boa tarde. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade disponibilizada para que a UAB venha se manifestar a respeito de um assunto tão sério e tão delicado. Sem dúvida nenhuma, doutora. Esse congresso já estava marcado, foi em decorrência desse episódio? Fala um pouquinho desse encontro para a gente e como as pessoas, se alguém quiser participar, se pode, como participar. Sim, esse congresso já estava previamente marcado, porque é um assunto de interesse de toda a população, a comunidade jurídica e, infelizmente, veio ocorrer esta situação, essa operação que foi deflagrada ontem no Brasil, inclusive com o apoio da Polícia Federal, no nosso caso, em São José Pedro Preto, foi da Polícia Civil, mas já havia sido marcado neste congresso. Eu convido a todos a participarem desse evento. Eu não sei te passar agora, como eu disse anteriormente, eu tenho uma certa dificuldade com a parte tecnológica, mas, posteriormente, eu te informo o link para que as pessoas possam participar. Eu até estou com o folder aqui, é via Zoom mesmo, aí, no caso, precisaria ter acesso ao link do Zoom, mas vão participar desse congresso. A Glícia Thaís Salmeron, presidente da, não sei o que é, CND, DCA da UAB Nacional, Paulo Fadigas, juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, Eliane Vendramini, promotora de justiça, Cláudia Patrícia de Luna Silva, presidente da CMA da UAB São Paulo, Anália Ribeiro, psicóloga, Thaís Nascimento Dantas, vice-presidente CDDCA da UAB São Paulo, e Patrícia Helena Massa, presidente da CAP, da UAB São Paulo, amanhã, sexta-feira, 27 de novembro, às 18 horas. Doutora, de que maneira, é difícil acreditar ainda que possa haver tráfico de pessoas, principalmente de crianças, existem dados sobre isso? A UAB tem informações, estatísticas sobre isso? Sim, em relação ao tráfico de crianças, havia ocorrido uma redução, coisa que não ocorreu em relação a adultos. Nós, inclusive, tivemos uma operação há cerca de um mês em São Paulo, onde várias pessoas estavam nessa situação, especificamente, pessoas vindo da Venezuela, que estavam, inclusive, em cárcere privado em São Paulo, sendo escravizados na condição de empresas que fabricam roupas. E nessas empresas, nessa operação que ocorreu em São Paulo, também tiveram várias crianças que estavam, obviamente, com seus pais nessa situação. Um fator um pouco diferente do que ocorreu nessa operação da Black Dolphin, que esse nome ocorreu exatamente em razão do início de toda a operação, que foi de 2018, quando foi investigado e verificado essa existência, como você disse no início, da venda de uma criança, que seria sobrinha desse investigado, para uma rede de pedófilos na Rússia. E esse Black Dolphin é, como é chamado, um presídio de segurança máxima existente na Rússia, e que homens dizem que é o único lugar em que essas pessoas não vão conseguir ter acesso e manter essa rede absurda de pedofilia. Pois é, é difícil imaginar uma pessoa que pega a própria sobrinha para vender para pedófilos. Doutora, quais são, nesse caso, as punições aos envolvidos? Uma pessoa que pratica pedofilia, pornografia infantil, tráfico de seres humanos, tudo isso deve ser tipificado, bem tipificado na nossa legislação. Eu pergunto isso porque hoje o sujeito foi solto de Rio Preto, pagou uma fiança de R$ 5 mil e foi colocado em liberdade. Não estaria na hora de rever um pouco isso, não? Sim, eu acho que está na casa, no momento de fazer uma revisão do Corpo do Governo em relação a isso, mas, na verdade, ele pagou uma confiança porque ele foi preso pelo armazenamento de imagens pornográficas, mais de R$ 200 mil. Então, se ele tivesse efetivamente sido preso pelo tráfico de criança, pela pedofilia, não caberia a imposição da fiança. Então, essa é a razão pela qual eu também fui inquirida hoje em razão desses fatos. É uma pena bastante generosa, uma pena que ainda eu acho que seria leve, que deveria ser mais eficaz, mas, de qualquer forma, é o que a lei prevê e é o que tem que ser aplicado. Para ficar claro, o armazenamento de imagens de pornografia infantil é crime com quantos anos de prisão, doutora? Se não me engano, quatro anos de prisão, é o máximo de quatro e é da bíblia a fiança. Então, ela foi habitada pelo delegado que está conduzindo essa investigação, por que a lei prevê isso? É muito pouco, né? Porque quatro anos, se o sujeito não tem antecedente ali e tal, ele acaba nem cumprindo aí uma pena, um regime fechado, né? E, na verdade, toda essa estrutura que foi montada pela polícia, essa investigação, demanda também uma certa participação do Estado, uma infraestrutura necessária para essas pessoas que foram vítimas desse crime, e isso não só a criança, mas a própria família, de um modo geral, né? Porque você envolve, no caso específico dessa pessoa de São José do Preto, que é considerada, até prova encontrada, ele é colocado como o responsável por toda essa situação, ele tem filhos. Então, como ficaria a situação dessas crianças, das mães, da mãe dessas crianças? Então, é necessário também uma estrutura, um suporte do poder público para futuramente tratar essas pessoas. Sem dúvida, porque 200 mil fotos, você imagina o tanto de criança que foi alvo aí, vítima, né? Sediada por essa rede. Onde estão essas crianças? Quem são, né? Sabe-se isso? A polícia consegue chegar nessas pessoas? Sim, eu acho que a polícia hoje tem um preparo para isso, tem uma estrutura para isso, para poder, inclusive, salvo, no momento da operação, o número de presos, de pessoas investigadas, aumentou em razão do compartilhamento no momento. Acho que cerca de 60, 60 e poucas pessoas estavam no momento compartilhando aquele material. Então, eu penso que a polícia tem esse aparato e tem condições de apurar quem são esses responsáveis. E eu acho que é bom deixar claro, né, doutora? Porque o simples fato de compartilhar um material desse já está incorrendo em crime, né? Você não precisa ter feito, produzido. Se você compartilhar, você já pode aí ser alvo de uma operação dessa. Sim, compartilhar, armazenar. Não compartilhar, eu só estou guardando. Você está também incidindo num crime. Pedofilia é crime. De qualquer forma que você faça, de armazenar, de transmitir para outras pessoas, é crime. É punido. Fazer um papel de advogado diabo aqui, a gente sabe que o WhatsApp a gente recebe de tudo, enfim, não tem controle. Se eu recebo de alguém uma imagem dessa, o que eu faço? Eu apago, eu denuncio a polícia? O que eu faço? Você não retransmita e denuncia a polícia, porque através do IP que você recebeu, se você não tiver, no caso, quem foi a pessoa que te mandou, você denuncia e através do IP, do seu recebimento, eles vão conseguir chegar a pessoa que te retransmitiu e assim até como foi feita nessa operação. Eles pegam uma pessoa que te recebeu e vão puxando até chegar o responsável pelo armazenamento ou mesmo por fazer esse vídeo. O doutor, é para a gente já ir concluindo aqui, isso pelo jeito, as penas aí, as seguidas operações, parece que não tem intimidado esse pessoal, né? Até porque a gente vê que está virando meio rotina, inclusive em Rio Preto, operações toda hora aí, aprendendo pessoal com pornografia infantil, enfim, parece que a lei não está sendo suficiente para aterrorizar esse pessoal aí, né? A última operação foi em 2018, que é essa operação que deflagrou essa outra maior, né? Eu acho que as pessoas estão, hoje, acham que a internet é um território de ninguém. Então, isso você verifica, inclusive em mensagens que você recebe, acidentes que ocorrem e a pessoa acaba retransmitindo aquilo. Então, eu não sei se as pessoas estão mais se escondendo atrás dos computadores e achando que isso não vai haver uma aplicação da lei, o processo pode demorar, mas essa penalidade vai surgir, ele vai ser apenado por aquilo que ele praticou. Porque tudo deixa rastro, né? Até na própria Deep Web aí, onde o pessoal acha que é mais, que está mais protegido ali, mas hoje os sistemas aí de informação estão muito fortes, até porque, assim como os hackers entendem, a polícia tem os seus próprios hackers também, que ficam caçando os do mal, né? Exatamente. A polícia tem esse preparo para, através dessa investigação, desses impensos e tudo mais, chegar ao responsável, sendo na internet do modo normal ou até pela Deep Web. Sim. Só para a gente finalizar mesmo, aproveitando um gancho que a senhora falou, a questão de acidente, né? As pessoas estão perdendo um pouco a noção. A gente viu até o episódio do Carrefour lá, enquanto o sujeito, o camarada, era espancado, um monte de gente em volta filmando e ninguém ali, enfim, fala, gente, para com isso, né? Ficou filmando. E a gente vê isso em acidente, né? A pessoa presa ali em ferragem, a turma filmando, em vez de, sei lá, tentar ajudar, fazer alguma coisa. A senhora acha que é um pouco isso mesmo? Eu acho que é um pouco de falta de empatia, né? Porque você tem que se colocar no lugar daquela pessoa e também se colocar no lugar das pessoas, dos familiares, dos amigos, que vão receber essa mensagem. Isso pode chegar até um familiar. Você já imaginou você recebendo uma mensagem? Se coloca no lugar do outro. Acho que está faltando um pouco de empatia. Essa coisa de que a pandemia ia fazer as pessoas ficarem melhores, eu acho que só foi colocar uma lente de aumento para a gente realmente verificar quem é quem nessa situação toda. Sem dúvida. Tá, então, gente, doutora Suzana Quintana, advogada, conselheira da OAB, do Estadual da OAB, ex-presidente da OAB Rio Preto, falando um pouquinho com a gente desse congresso. Eu estou com o link aqui do que a senhora me passou, mas não tem como a gente compartilhar. Eu acho que se alguém quiser acompanhar esse congresso aí, talvez entrar em contato com a OAB, com algum advogado aí conhecido, que todos devem ter recebido esse link aí, para acompanhar o Congresso Estadual sobre Tráfico Interno e Internacional de Crianças e Adolescentes, algo que é surreal a gente acreditar que ainda exista em 2020. Doutora, obrigado. Se quiser falar mais alguma coisa aí, pode ficar à vontade. Alexandre, esse link também vai estar disponibilizado na página da OAB São Paulo. Perfeito. Oabsp.org.br. Então, se alguém quiser, por favor, é uma matéria de interesse de todos nós. Nós todos temos que fazer esse trabalho como cidadãos e combater esse crime que é a pedofilia e esse crime que é o tráfico internacional de pessoas. Sem dúvida. Talvez o pior dos crimes aí, o mais execrável. Doutora, obrigado, viu? Obrigado a você pela oportunidade. Estamos sempre à disposição.